A ação da Polícia Militar aconteceu durante a tarde desta quinta-feira no bairro La Salle, em Pato Branco. Um pouco mais de 300 gramas de cocaína foi apreendida e o homem foi preso por tráfico de drogas. O local estava sendo monitorado pela ROCAM. A nossa agência de inteligência do 3º Batalhão recepcionou denúncia, um 8-1, de um local aqui que estaria praticando tráfico de entorpecentes. Realizado o monitoramento no local, foi solicitado, por algumas dificuldades do local, para que a equipe ROCAM realizasse a abordagem no local. Foi deslocado e entrado no ambiente, um condomínio, e abatido a porta, saiu o proprietário da residência masculina, que se apresentou como proprietário e o dono do espaço ali. É questionado ele, apresentado as denúncias, relatando da situação de tráfico de entorpecentes. O mesmo relatou ser o usuário da referida droga. E após mais umas conversas, ele relatou que teria mais uma quantia dentro da residência. É questionado ele sobre a situação também, se ele permitia ou não a equipe entrar na residência. O mesmo autorizou. Em buscas no local, foi localizado, a princípio, uma pequena porção, que eles estavam, ele e um outro masculino, estavam fazendo uso. E após buscas mais minuciosas no local, foi localizado mais 354 gramas, aproximadamente, de cocaína. Diante da situação, você constatou o fato que, de fato, as denúncias no 8.1 vinham colaborar nessa situação de tráfico de drogas lá. E informando ele da situação, relatando ele daquela droga no local, foi dado voz de prisão ao mesmo. E, posteriormente, pesado a droga, também foi localizado duas balanças de precisão, o que configura também a prática do tráfico. Foi encaminhado o mesmo e o outro rapaz que estava na residência até a 5ª SDP, para providências cabíveis das autoridades. O homem preso não tinha passagens pela polícia. E, embora a quantidade de cocaína apreendida não tenha sido grande, o valor para o tráfico de drogas é considerável. Estima-se um valor de R$ 17 mil, em apenas 354 gramas, aparentemente é uma quantia pouca, mas, para o crime, ele é invulto em um valor considerável.